Neste mundo a vera igreja Peregrina vai adar Anelando o que esteja No seu verdadeiro lar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Nada que é permanente Tudo tem que terminar Mas olhamos para a frente Para o nosso eterno lar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Os remidos cá entregam Seus amados ao morrer Mas um dia sim esperam Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Com Jesus o reino e os ares Breve-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos aos milhares Sua glória contemplar Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos na terra divinal Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos junto ao rio sem igual Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos Ver-nos-emos, ver-nos-emos